Estava tudo indo bem, até que o pesadelo aconteceu. Vai voltar, mano. Escapou a corrente do rádio, bolou com um peão, com um cubo, com um... Estou fudido aqui, Toquei. Vou tocar fogo isso aqui. Mano, vou falar para você, esse peão não sai daí, nem você tirar esses dois parafusos. Pisa, dois, três, quatro, cinco, seis... Não vai dar não. Já estamos aqui uma hora aqui. Não, eu quero ver como é que vai arrancar esse peão aí depois. É problema seu. Vem fazer trilha aqui. E agora? Está tudo parado. E aí galera do BRAP, tudo beleza? Eu sou o Patrick Gasparetto e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje vai ser trilha de moto com os meus amigos aqui na cidade de São Lugiero, em Santa Catarina. Bora lá. Eu vou pegar o outro. Apa que você caiu aqui no carro, em Santa Catarina? O que você caiu aqui no carro. Nossa, mataram tudo O roia foi detectado O roia foi detectado O roia Tá errado Só mata Deu um pedido Só um pedido aí Tá ruim? Quase hein Proteção Proteção na trilha Eu até achei que o piloto tava furado Agora sai de boa Galera, a gente ficou parado aqui uma meia hora E o rádio não apareceu Vamos voltar, mano, pra ver o que aconteceu Se ele tá enroscado ou se aconteceu alguma coisa O que aconteceu? Quer trocar de moto? Tá ruim, mano Não, a moto tá boa E essa aí? Tá ruim Quer ajuda aí? Segunda Tá assim desde aquela hora Estão passando aqui, abrindo a porteira A gente vai entrando uma trilhinha aí Esses canais de água? Não sei Calma, vai mais devagar Empurra ela pra trás Vai pra frente Tem duas valetas aqui Qual que é a melhor? Olha a pedra que tem na canaleta A pedra? Não, joga pra lá Não, joga pra lá Não, na direita Tem que dar uma embaladinha nela Acho que não Não vai É que você viu qual que é a esquerda Vai tá corrente Vai tá corrente Viver no sul, é isso? Roda a roda ali, galera Nossa, ali ó Roscou o guia ali Nossa, velho Nossa, tá muito valeta, velho E aí, galera Tamo aqui na trilha Aqui em Santa Catarina e São Rogério A valeta é mais fundo que a minha cintura, velho Escapou, mano É essa pedra aí que tira essa corrente, mano A pedra é fora da diagonal Ai, buraqueira Vamos jogar Passar aí Nossa, vai Aí, foi Ô, bravo Vai Agora já vai Vai Não, 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 não Vai quebrar, vai quebrar Pera aí Vai quebrar Calma Senão vai arrancar a corrente Tem um galho dentro do meu guia Ae, agora vai 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 Entrou um galho dentro do meu guia. Chama eles lá. Eu vi a hora que o galho voou da moto do Denerzeira. Ah mano, olha lá. Agora fodeu. Mordeu no peão ali. Entrou bem aqui o galho. Entrou o pau na sua rodinha. É verdade. Quando não é pra ser, hoje tava a cada 10 minutos um bioma. Olha ele no peão. Isso aí vai ser um bioma. Vai voltar mano. Escapou a corrente do raio e bolou com um peão, com um cubo. Chama aí ajuda. Ela não pega a embreagem, tá no final da vida. Entrou um pau na rodinha do raio e travou. Tenta aí de novo Gabriel. Que a embreagem é cortada. Não, isso aí mano é a coisa mais chata que acontece quando embola tudo. Escuta, tu não viu aqui que tá embolado aqui, vai ter que tirar o peão. Pois é, é doido tirar o peão. Não precisa não. Tem que tirar isso aqui, pra desembolar ali. É mas vamos ver se a Ana consegue aqui primeiro. Ah vai com as despesas todas. Tá travado no máximo. Tá mexendo. Não, não adianta. Não, não. É isso. É isso. Logo agora que eu tô com fome perto do almoço. E a gente ia descer uma trilha e já ia estar no almoço. Pois é. Não, o Raider é foda mano. Não sei se vai dar certo isso aí. Ixi, entortou seu guia Raider. Nossa, tá chovendo ainda velho. Segura aí. Mano então, toda vez que eu vi tirar isso aí, foi dando pressão. Olha aqui como é que tá mano. Não, mas é assim mesmo. Mano, o alicate não entra. Mano, vou falar pra você, esse peão não sai daí nem se você tirar esses dois parafusos daí. Não sai mano. Mano, pisando, forçando bem o bagulho vai mano. É o único jeito de arrancar isso aí. É o único jeito de arrancar isso aí. Deve tentar tirar por aqui ó. Sim, mas a corrente não vai deixar você tirar o peão. Ela não vai vir pra cá, esse lugar aqui ó. Aconteceu, botei um pau na rodinha do Raider e olha ali. Não vai adiantar, vai ter que pisar ele na corrente mano. Não, eu quero ver como é que vai arrancar esse peão aí depois. Aí ó, falou assim, mas essa, se eu destravar aqui essa corrente vai sair, o peão vai sair daí. O que é isso velho? Gente do céu. Muita gente. É, não sei. É, um só, tá bom. É um só, tá bom. É um só, tá bom. Pega fácil. Mano. Tem que tá tudo quente. Não xinga. Ok, eu só vendo. Olha o... Quentura. Ui, obrigado. Viu? É um só, tá bom. Sabe o que tá acontecendo aí? Você tá arregaçando a corrente dele. Mano, eu não sei. Ai cara, esse aqui tá meio... Eu vou quebrar essa porra. Vem fazer trilhar aqui. E agora? Tá tudo parado. Uma coisa assim. Um fudido aqui, Toquei. Tá ligado? Tem esqueiro aí. Tem esqueiro aí. Tem esqueiro aí. Não, não, mano. Vou tocar fogo isso aqui. Ó, gente. Vamos utilizar a única técnica que existe, que é fazendo pressão ali na corrente. Pra baixo. Nem que todo mundo suba em cima dessa corrente. Vamos, mano. Fazer pressão ali com o pé. É, mano. Não adianta, mano. Tá quase, mano. Tá quase, mano. Pera. É só o peão rodando pra sair. Tem que continuar pisando aqui, ó. É, pisa. Dois, três, quatro, cinco, seis. Tá indo. Colocar embaixo primeiro, ela vai fazer pressão, tá ligado? Vai tirar, mano. Ah, mas aí vai ter que desmontar a yoga aí, mano. O seu celular tá aí? Aham. Mano, já estamos aqui uma hora aqui, né? Uma hora mesmo. Sei dos stories que tem que tirar a carcaça do motor pra tirar isso aí. Tem que tentar pegar um. Solta todo o peso. Agora vai. Tá saindo, mano. Não, não. Tem que sentar os dois de uma vez, mano. Ai, ai. Ah, tá saindo. Duas vezes. Mano. Quase, mano. Vai sair, vai. 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 Vai, cairo. Caramba. Tá rezou. Tinha a notebook tirar da programação. Tô morrendo de fome, hein. hadi. Galera, a gente ficou mais de uma hora, mano, uma hora e meia fazendo só essa função aí, no vídeo parece que foi rápido, mas, mano, mano, você é...? Nós tá desistindo, nós íamos deixar a moto aqui, certo? Estava mesmo, mano. Ia deixar a moto aqui, pra buscar algum carro, sei lá. Agora é só eu montar o guia ali e partir. Resolvemos a função. a outra vez a gente foi lá embaixo lá daquele pé da serra lá ó que bonito lá e já andou lá a trilha não é igual a nossa aqui lá é mais fechada lá o tempo todo aqui é mais aberto é um sai 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 empurra ele vai ah não eu não dei calma meu Deus de que isso meu Deus do céu vai do meio acelera acelera marcha na boneca meu Deus do céu anda acelera que que ta acontecendo ai vei tem uma idosa ai na frente ai meu Deus vai homem acelere vamos ver quem ta vindo galera ué 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 no finalzinho tava de bom no finalzinho ele tava de bom dqual valeu mano obrigado na mais no finalzinho ele tava suando sempre né eu devia ter deixado não mas temos pedido Sim, sim. Fui, vamos lá. Fui, vamos lá. Fui, vamos lá. galera acabou de arrebentar um cipau no pescoço mano mano fez um cortezinho assim manda aqui até aqui ó né é um cortezinho tipo uma unha de gato tá ligado arranhou né arranhou um milímetro de fundura perdeu um pouco mas é o louco é antigamente muito atrás morava índio caramba e tem a casa deles ainda ali eles moravam por aqui assim ó e ali ali tem umas pedras e tal no finalzinho da trilha a bateria da minha câmera acabou agora cheguei aqui na casa do gabriel peguei outra bateria só para agradecer a vocês por assistir até aqui tamo junto compartilha esse vídeo inscreva no canal e até a próxima viu